Boa noite minha gente Boa noite a todos e a todas Eu quero cumprimentar a todas as mulheres que estão presentes Em nome de Renata, em nome da minha alma, da minha Anais, que está aqui Cumprimentar a todos os companheiros, em nome desse brasileiro Que todos nós, tanto admiramos, em Pernambuco É a honra de receber nosso Belém Aplausos Aplausos E dizer, dizer de rápidas palavras da emoção Que é ver o CinePE fazer 15 anos, chegar à adolescência tão maduro, tão forte, tão bonito E a caminhada do CinePE coincide com a caminhada bonita do cinema pernambucano E uma geração de cineastas Que são da minha geração que eu vi aqui no CinePE acontecer e aparecer para o Brasil e para o mundo Quem não se lembra do CinePE conheci exatamente com o filme Baile Perfumada Que abriu um caminho para tantos diretores pernambucanos, para tanta gente da produção, para tantos atores e atrizes Portanto eu queria cumprimentar Bergui e Sandra Que deixaram a carreira que eu também abracei de economista Eu vi que esse negócio de economista não tem muito futuro E que abraçaram para a nossa alegria e felicidade Esse evento que é um desafio enorme, mas que é belíssimo Nós estamos muito felizes E o que nós queremos ver hoje não é discurso, é ver cinema Parabéns Um grande festival Obrigado Obrigado Obrigado